Fala galera, começa mais um carro vlog hoje aqui E hoje carro vlog vamos de Ferrari Califórnia É isso aí, vamos lá Lamborghini também ali ó Bye bye Então, vamos de carro Considerado uma Ferrari de entrada na época Ou seja, a mais barata da categoria Ferrari Até hoje você consegue encontrar alguns exemplares com preço bem baixo A Ferrari Califórnia, que já leva esse nome Porque era um design inspirado numa cultura norte-americana De poder tirar o topo do carro, o drop top E que seria muito bom e venderia bastante nos Estados Unidos Essa foi uma Ferrari com uma produção bem pequena Ou seja, de um período baixo Por exemplo, ela começou a ser produzida em 2008 E já parou de ser produzida em 2014 Nossa Lucas, quer dizer então que não tem mais Ferrari Califórnia? Não, tem sim Ela voltou em 2018 com o nome de Ferrari Portofino Com as mesmas características né O drop top, conversível e tudo mais Eu testei esse carro há muitos anos atrás E o conversível dele era muito lento galera Vocês não vão acreditar Esse daí do vídeo que eu coloquei Tá bem rápido comparado ao que eu tinha lá pra mim usar Então pessoal É basicamente faz um tempo que eu não lanço o vídeo pra vocês Mas não se preocupa que isso vai melhorar Só porque tá difícil de soltar vídeo ultimamente Mas é isso aí Desde que eu cheguei aqui na Califórnia Tem sido mais difícil de editar, postar e tudo mais Então É, é complicado Mas é meu Esse aqui é Ferrari Califórnia 2014 V8 Aspirada Quinhentos e Mais de 550 cavalos de potência E a câmera tá indo embora F*** câmera A melhor parte desse carro é que ele era muito divertido E dava pra fazer muitos stories divertidos nele Galera, é mais ou menos impossível gravar Porque Não importa onde eu coloco o celular Não importa aonde eu coloco Primeiro acelerado que eu dou Eu saio voando Não tem jeito Não tem jeito Mas agora eu parei Eu posso falar com vocês agora E sim Mandem perguntas pra mim Sobre a Califórnia Mandem perguntas Desafios Tudo Nos comentários Sobre Los Angeles Califórnia Sobre Hollywood Sobre qualquer coisa que vocês queiram saber E que queiram que eu faça É Aqui Então Põe aí nos comentários E esse vídeo é só pra dizer que O canal não morreu E que eu vou postar mais vídeos O interior dessa Ferrari era muito bonito E sempre tinha placas te lembrando Que você tava numa Ferrari Califórnia Mas vamos falar agora Do 0 a 100 Dessa Ferrari Que é em 3.6 segundos Pizarro Gente Nessa época Eu não era blogueiro Por isso que as imagens Tão uma merda Tá Era Foi esse Mano Isso aí foi em 2018 Se eu não me engano Quando eu morava na Califórnia Ainda E foi Eu trabalhava numa Rental Car Company Uma companhia de aluguel De carro de luxo E eu tinha que levar os carros Pros clientes E tudo mais Então eu gravava com o meu celular Mesmo Eu nem tinha Eu tinha 400 inscritos no Youtube Eu tinha mil inscritos no Tiktok Sei lá Nem tinha Tiktok Tá certo E agora A gente Estamos em Hollywood É Isso aí galera Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá like Compartilha As redes sociais São todas aí embaixo E É isso aí meu Se vocês puderem compartilhar E ajuda muito meu Obrigadão Valeu Falou Lucas Reveal